Oi pessoal, gente, não liga pra essa minha cara de doida, não. Nossa, tá inchada. Eu acabei de acordar e fui com o café da manhã na cama. Ai, que bonitinho. Ai, fui agonhado com o café da manhã na cama. Hoje e hoje que a gente faz dois anos juntos, três anos que a gente se conheceu. Aqui, ó. Né, amor? Ai, meu Deus. Que lindo. Segura aqui, amor. Ganhei o bitinho de ver o sol. Olha que lindo. Obrigada, amor. E agora eu vou tomar o café da manhã porque eu tenho sucrilhos que eu amo. Se eu não tomar café, eu vou... Vai murchar o sucrilho. Ah, antes eu quero falar o que a gente me obriga a comer todo dia de manhã. Qual o nome disso aqui, amor? Goji belly. Hã? Goji belly. Goji belly? Não. Goji. Goji belly? Isso aqui, gente, ó. Goji belly. Sei lá como falar, né, amor? Eu vou deixar o nome aqui pra vocês. É, ele já me mostrou algumas reportagens que passou até no Fantástico. É, é super bom, né, mulher? É pra... A gente vai crescer. Dezenove... Não. Ah, eu quis... Não, eu vou crescer em exercício. Para de... É, não, mas você não vai comer isso aqui, tipo, amanhã vai estar super magra. Mas ajuda muito. Isso aí tem vitamina, muita vitamina C, 12 vitamina ácida, estimula o hormônio do crescimento, que é o GH. Tem um monte de benefício aí. É bom pro coração, pra diabetes. Eu vi. Eu vi falando que tá com diabetes também. Ah, e é isso, pessoal. Agora eu vou... Eu vou... Tô lá no café da manhã. Acabou de acordar, que a gente também acordou. E a gente vai trazer isso aqui pra cima. Então, um super beijo e até a próxima. Oi, pessoal, tudo bom? Você já deve saber do que se trata o vídeo, porque você já deve ter visto o nome. Aqui. E porque muito provavelmente eu vou colocar o vídeo da surpresa que o Rick fez pra mim. Bom, mas eu vou falar de novo. Hoje é dia 13 de janeiro. E hoje a gente completa dois me... Dois meses. Hoje é dia 13 de janeiro. E a gente completa dois anos juntos. Dois anos que a gente se conheceu. Dois anos que ele tá na minha vida. E então, ele fez uma surpresa pra mim. Vocês já devem ter visto. Ele me acordou com o café da manhã na cama e me deu dois presentes. Eu não mostrei muito bem, porque eu tava meio que dormindo ainda. Mas foi esse vestido. E... Foi esse vestido também. Depois eu tiro a foto e coloco no Instagram ou no Face pra vocês verem. E ele saiu agora de casa. Agora deve ser umas duas horas. Ele foi resolver uns negócios lá pra fora. E ele acha que eu esqueci da data. Que eu não fiz nenhum cartãozinho nem nada pra ele. Mas é porque eu queria fazer uma surpresa. Então ele sai e daqui a pouco ele volta. Por isso que eu tô falando rapidinho, porque eu tenho que... Tô correndo contra o tempo. Eu comprei dois presentes pra ele também. Comprei duas camisetas. Ai, não dá pra ver agora. Amarela. E essa branca. E eu esqueci de pedir pra menina empregar pra presente. E... Aí eu passei numa barraquinha e pedi um... Um saquinho de presente. Depois que eu fui ver... Isso aqui de presente é da... Vai essa mesmo. E peguei três meios também. E eu vou... Vou dar junto. Bom... Nossa, como a iluminação se vai amarela. É... Agora eu vou enfeitar o quarto. Vou ver o que dá tempo de eu fazer antes dele chegar. Vamos lá comigo, então. Se inscreva no canal 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 Tchau 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 Tchau